Viva Raul Seixas! Vocês! Eu prefiro ser Eu prefiro ser Eu prefiro ser Eu prefiro ser Do que ter aquela velha brilhante a uma camada sobre tudo Do que ter aquela velha brilhante a uma camada sobre tudo Do que ter aquela velha brilhante a uma camada sobre tudo Do que ter aquela velha brilhante a uma camada sobre tudo Do que ter aquela velha brilhante a uma camada sobre tudo Do que ter aquela velha brilhante a uma camada sobre tudo Deixar-me chegar A um objetivo num instante Eu quero viver O quê? Eu prefiro ser Do que ter aquela velha brilhante a uma camada sobre tudo Do que ter aquela velha brilhante a uma camada sobre tudo Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã eu tenho amor E tenho amor E faço amor Eu vou te dizer Aquilo tudo que eu me disse antes Do que ter aquela velha brilhante a uma camada sobre tudo Do que ter aquela velha brilhante a uma camada sobre tudo Do que ter aquela velha brilhante a uma camada sobre tudo Do que ter aquela velha brilhante a uma camada sobre tudo Do que ter aquela velha brilhante a uma camada sobre tudo Do que ter aquela velha brilhante a uma camada sobre tudo Do que ter aquela velha brilhante a uma camada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião, famada sobre tu Do que ter aquela velha opinião, famada sobre tu Do que ter aquela velha opinião, famada, famada, famada